Samba de preto velho Um samba como esse tão legal Você não vai querer Quando eu chegue no final Oh, oh, oh 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 Vou usar uma máscara para Sirius De efeitos e de postiços Essa máscara é sensacional Você vai ensinar? É muito boa Não, é todo Em russo que eu falo along Tem que salvar efeitos muito rápido Pois Tem uma coisa que tem medo Desde os anos 60 Sirius tem bem destaque Agora vamos finalizar a parte inferior Também de um jeito diferente Vou usar um pincel chancurado Ubedecido Tiro o excesso de água No bolso da mão Vou na sombra cereja Também que a gente usou Para fazer o ponto Na parte superior E agora vou criar lá o cereja Aqui abaixo dos olhos Quando quiser Agora não Não percebi A mim? Ah, quem eu vou oferecer? Não 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 A CIDADE NO BRASIL